Quando eu comecei a estudar o Apocalipse, faz 50 anos que eu prego o Evangelho de Cristo e ensino a palavra do Evangelho. Quando eu comecei a ler e a estudar, eu fazia tudo para fazer uma leitura simbólica do texto. Porque era tudo tão magnificamente estondoso, pavoroso, que tinha que ser simbólico. À medida em que os anos foram passando, 20 anos depois, eu já não conseguia mais, não necessitava mais fazer nenhuma leitura arquetípica ou simbológica. Pela razão simples de que os fatos da existência já demonstravam que aquilo que antes parecia ser de uma grandiosidade só interpretável simbolicamente, já tinham ganhado dimensões e proporções de factualidade contemporânea e literal. O Apocalipse é um livro ecológico, é um livro ecossistêmico. Você chega em casa e lê. É um livro que está dizendo que os mares vão coagular. Nós vamos poluir todos os mares do planeta. As fontes das águas vão ficar completamente mortas. Tem lá no capítulo 14, um anjo, um ser de uma outra dimensão, voando pelo meio do céu, gritando em grande voz a todos os habitantes da terra. Temei a Deus e dai-lhe glória, a ele que criou os céus, a terra, os mares, os rios e todas as fontes das águas. E a gente vê que um dos maiores problemas imediatos do nosso futuro tem a ver com água. Absolutamente com água. Aí você vê o segundo outro grande problema do Apocalipse é a devastação da natureza, das florestas, das vegetações, a queima das vegetações, a destruição. Aí você vê o céu todo poluído, que ninguém consegue enxergar o sol, a respiração impossível. Jesus diz que seriam dias de tanta agonia que os homens desmaiariam de agonia em razão do aumento das águas dos mares que invadiriam, cobririam as ilhas, invadiriam as cidades. Tem alguma coisa nova, contemporânea para você em relação a essa previsão? Ou se tem algum simbolismo arquetípico nisso, que na verdade é literal, está totalmente literal. Não tem que ter arquetipia mais nenhuma, está aí. É verdade. Daqui a mais um tempo, olha, o pessoal vai fazer muralhas, vão aprender com os holandeses a tentar fazer diques em Copacabana. Mas nós somos brasileiros, foram tentar fazer diques lá em Baldeário Camboriú. Foi tudo abaixo. Nós somos brasileiros. Copacabana vai virar uma Veneza, meu amigo. Eu tenho um apartamento lá com a minha mulher, meus filhos, na Domingos Ferreira. Eu tenho dito, se a gente não vender, daqui a uns 25 anos a gente vai entrar de barco. Aqui vai ficar até charmosamente trágico esse negócio. Mas não tem que criar mais nenhuma simbolização, arquetipia, porque é literal o que está acontecendo. Cada vez mais. Os processos epidêmicos e pandêmicos que o Apocalipse descreve são inapeláveis. Aí, como é que começa o Apocalipse? Ele começa com aqueles quatro cavaleiros do Apocalipse. Aí, o primeiro cavaleiro é um que vem vestido de branco, vencendo e para vencer. E que fala de hegemonia de dominação política. Domínio. Domínio. Aí, é um querendo dominar todos. Aí, o que é que a dominação hegemônica produz? O segundo cavaleiro, que é vermelho, guerra. Guerra, ódio, sangue. Hegemonia produz guerra. Inevitavelmente, a gente tem a história inteira em proporções menores para nos ensinar que isso é algo que acontece em qualquer civilização. Só que agora, a escala é o mundial. E a gente não dá para fugir para a Lua nem para a Marte. Só o Elon Musk com um grupo de elite. O resto vai sucumbir a isso aqui mesmo. Aí, a hegemonia produz guerra. Aí, qual é o terceiro que vem? Vem fome. Fome. Vem o cavaleiro da fome. Dizendo, ó, comida, comida. O desequilíbrio total. Uns comendo, outros não comendo. Alimentos custando a vida para uns, enquanto sobeja para outros. Que é o que a gente está assistindo aqui nos nossos dias. Aí, vem um quarto cavaleiro. Que vem com a cor de um defunto. A cor de um corpo morto. Que é a morte. Que se generaliza com pestes. Com todo tipo de pandemia. De epidemia. Que graça no planeta inteiro. E quanto mais doença, mais doença. Uma coisa retroalimenta a outra. E aí, chega um ponto. Que aparece um selo lá, depois desses quatro cavaleiros. Que é o selo do inconsciente coletivo. De vozes clamando debaixo do altar. De Deus. Dizendo até quando. O que o Jung chamou de inconsciente coletivo. O Apocalipse chama de vozes clamando sob o altar de Deus. Até quando. Que é uma linguagem que no Velho Testamento da Bíblia. Era chamado de a medida da iniquidade. Quando a medida da iniquidade transborda. As coisas começam a acontecer por elas próprias. E a gente já viu isso no passado. Em escala muito menor. E tanto mais quanto a gente se aproxime desse tempo agora. A gente só tem um aumento horroroso de escala. Só que a gente chegou agora. No que eu chamei. Há 30 anos atrás. De pusemos o pé. Na porta do querubim. Porque quando lá em Gênesis. Quando na linguagem bíblica de Gênesis. Adão e Eva tomaram do fruto o conhecimento do bem e do mal. E ganharam o poder do desenvolvimento tecnológico. E de outras naturezas. E também alteraram a sua própria consciência. E se voltaram sobre si mesmos. Foi a plantação do narcisismo primal na gente. Aí o que se diz? Deus colocou um querubim. Para proibir a chegada deles. A árvore da vida. Para que eles não tomassem daquele fruto. E vivessem para sempre. Como seres irremediavelmente. Seres irredimíveis. Então a própria morte. Nos foi concedida. Como alternância de esperança. Para a humanidade. Do contrário. Você já imaginou o que é estar vivendo no mundo. Onde os seres mais bárbaros do passado estivessem vivos. Com todos os barbarismos acumulados. De todas as barbaridades. Do curso da história humana. Numa acumulação impossível. Até da gente imaginar. Não teria nem planeta mais para a gente habitar. De morto. Que a gente foi salvo pela própria morte. Mas com o desenvolvimento de tudo que a gente desenvolveu. Eu escrevi um texto há 30 anos. Dizendo a gente botou o pé na porta do querubim. E vamos dar uma bundada no querubim para lá. E nós vamos tomar desse fruto. E qual é o grande papo de hoje? É a imortalidade. É a continuidade prolongada da vida. É fazer download cerebral. É o chip da besta. É o chip. Daí eu não vou estar mais aqui. Mas o meu recíproco robótico vai continuar com a minha mente. Continuamente. E de maneira indestrutível. Mudando só o ponto 2 para o 3.1 para o 5.7. Só mudando as atualizações. Por causa dessa avidez enorme de continuidade e perpetuidade. Sem entender que a nossa morte tem sido até aqui a salvação da humanidade. Do contrário. A insuportabilidade da acumulação de perversidade na existência humana. Já teria acabado com a gente há muito tempo. Então Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade. E só um cego não enxerga a multiplicação da iniquidade, da perversidade, da maldade, da acumulação no nosso meio. O amor. O amor que é a única coisa que salva. Que é essa babaquice para a maioria. Para a maioria eu sou um babaca. Não, é para quem não entende. Eu sou um babaca. É para quem não entende. Aí eu falo de amor e o cara diz, é comunista. Agora, que é o que eu tinha introduzido aqui, dizendo, eu ia falar disso e acabei que eu fiz uma volta, mas voltei para o lugar que eu queria. Se você fala em compaixão, em bondade, em misericórdia, em solidariedade, em acolhimento. Se você fala em distribuição, não é nem igualitarismo, porque nem Jesus propignou o igualitarismo. Ele, por exemplo, ilustrou várias vezes parábolas onde ele disse, um ganhou cinco, o outro ganhou três, o outro ganhou um. Porque cada um tem cabeça diferente, competências e capacidades, eficiências e eficácias distintas. Cada um pode produzir mais do que o outro. Agora, quem tem mais, que não tenha D mais. E quem tem menos, que não tenha D menos. Como a gente tem. Só que a gente está numa situação em que quem tem mais, tem tudo. E todas as coisas. E quem tem menos, não tem nada. E a gente está convivendo nem mais, não serve mais nem a analogia de Jetsons e Flintstones. Nem isso mais cabe, porque os Flintstones ainda estão superdesenvolvidos, comparados com o nosso pauperrismo. E os Jetsons já foram superados por nós em muitos aspectos. Então, a gente, o gap, a polarização, é o que a gente pergunta todo dia. Por que a humanidade está tão polarizada? Meu Deus, olha em volta. É polarização gritante para todos os lados. Não se quer, então, que haja polarização política e de separação. Se a separação está instituída em todos os aspectos da existência humana, vai ser cada vez mais assim e só vai piorar. E aí Jesus vem cirurgicamente e diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Muito obrigado, meu querido amigo.